A Arquidiocese do Rio de Janeiro ganhou 13 novos diáconos transitórios. Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, o cardeal Orani Tempesta presidiu a ordenação diaconal na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. O lema da turma dos recém-ordenados foi Eu vos escolhi. Para eles, são os primeiros passos vocacionais da total oferta de vida. Depois da prostração que nós tivemos ali no momento da ordenação, é de fato reconhecer que nós morremos para o mundo e agora vivemos para Deus. Portanto, nesse sentido, eu acho que o sentimento é esse, de uma vida nova, na alegria de que Ele nos elegeu, Ele me escolheu, escolheu os meus irmãos de turma para essa bela missão do serviço à igreja por meio do diaconato. Então, essa ordenação que é temporária, depois vem a ordenação sacerdotal, não é uma meia missão. Nós nos entregaremos de corpo e alma inteiramente como um holocausto de amor sobre os altares, pela igreja, em missão, no povo de Deus. O diaconato aponta para o início do ministério da igreja. De acordo com as Sagradas Escrituras e com a tradição católica, eles são aqueles que devem servir. Depois de receber o primeiro grau do sacramento da ordem, os nossos novos diáconos transitórios vão exercer a função do serviço e se preparar para a ordenação sacerdotal no ano que vem. Nesse ano vocacional missionário que nós estamos vivendo, ter a oportunidade desses três e nove diáconos é com certeza perceber essa presença de Deus no coração e na vida da própria igreja. Quando chama esses jovens a querer abraçar a vocação e ao mesmo tempo abraçando essa vocação, se colocar em missão. Para deixar o dia ainda mais especial, a ordenação foi um presente do Seminário Arquidiocesano São José ao Arcebispo do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, o cardeal Orani Tempesta celebrou 48 anos de sacerdócio. A missa também uniu outros dois jubileus importantes ao cardeal. Os 50 anos de profissão religiosa perpétua como monge cisterciense e os 25 anos de episcopado. Dom Orani expressou felicidade em coincidir datas tão especiais e em ordenar novos diáconos ao clero carioca. Eu tenho certeza que com todo esse belo exemplo, muitos frutos virão pelas suas vidas, pelo seu trabalho e se Deus quiser, depois de ordenar os presbíteros no próximo ano, daqui a seis meses, irão fazer muito mais ainda pela igreja, pelo povo de Deus, para levar vida e salvação. Durante a celebração foi anunciada a criação de um novo vicariato episcopal para o meio ambiente e sustentabilidade. É o primeiro vicariato não geográfico da arquidiocese e também o primeiro no país voltado a questões ambientais. O padre Josafá Siqueira vai ser o vigário e explicou a importância do tema relacionado à encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Eu acho que o primeiro é um sinal profético, né? Uma diocese ou um arquidiocese que assume uma missão como essa de criar um vicariato específico, um meio ambiente e sustentabilidade, é um sinal profético que ela está dando no sentido que nós precisamos de estar em comunhão com o planeta, precisamos de estar em comunhão com as grandes inspirações da sociedade. Então eu acho que é um gesto muito profético e inovador do Orani, que a gente gostaria de sublinhar e pedir a Deus as luzes e as graças para a gente levar adiante dessa missão, né? Ao final, o cardeal Orani Tempesta anunciou a criação de nove câmaras eclesiásticas, uma para cada vicariato. Essas novas câmaras vão viabilizar a solução de assuntos canônicos, sem que o fiel precise ir até o Tribunal Eclesiástico Carioca. Portanto, é mais um passo que já também corresponde àquilo que o Santo Padre falava com relação à questão, né? A questão de fazer justiça ao nosso povo, às questões matrimoniais, e que devido ao tamanho da cidade, dificuldade de locomoção, eles traziam um pouco de dificuldade de todos virem aqui ao centro. Portanto, em cada vicariato geográfico terá justamente uma câmara eclesiástica. Outros vídeos e transmissões você pode conferir aqui no YouTube da WebTV Redentor. Para mais informações, basta acessar o nosso Instagram, arroba o WebTV Redentor.